Esperar o Manu chegar aí É... Entra na roda aí, Tato Tato aí, rapaziada Quem fez esse bagulho na rádio? Não sei falar alguma coisa na rádio Tô fora Fumaça Tira o microfone de dentro da boca E aí fumaça, bora, bora, bora Tá no lock no grupo, cola Tô sem carro, tô sem carro Tava aqui Eu vou buscar ele Vai lá, Manu Com a Manuismo que tava na reunião, tá suave Já posso começar assim, ele tá aí Tato vai tá colando com a gente aí a partir de hoje, rapaziada Acho que todo mundo conhece o Manu aí Deu afastado por um tempo, menor é firmeza Fortalece no bagulho Espero que venha pra agregar aí Somar muito aí na família, suave? Isso aí, mano É isso, tamo junto, Tato, pode sair Vou começar a passar mesmo Vamos lá Sobre o que foi combinado Então... ...